Não, não, não! Espere! Volte aqui! Está tudo errado! Ninguém está vendo o que está acontecendo aqui? Essa pessoa está indo embora e vocês não irão fazer nada? Hein? Pelo visto, não! Vocês deveriam ter vergonha! Esse é o testemunho que vocês dão? A boca fala e canta tantas coisas lindas a respeito de amor! Amor! Jesus te ama! Mas, na verdade, estão preocupados em juntar um monte de gente, gente para batizar. E vejam só! Sabe de uma coisa? Ela está é certa. Eu também não quero ser só, mas o número aqui dentro. Esse lugar aqui era para ser uma igreja e não uma empresa. Venha! Vamos embora! Sinceramente, eu pensei que essa era uma igreja diferente das outras. Mas eu estava enganada.